Bom dia, Estela! Bom dia, Anny! Tudo bem? Tudo bem! É fantástico ter-te hoje e agradeço-te muito, antes de começarmos, aceitar, partilhar a tua experiência de trabalho comigo e como é que isso transformou a tua vida. É um prazer, Anny, falar sobre o seu trabalho, sobre como isso transformou a minha vida. Eu gosto muito de ouvir estas palavras e adoro ver este sorriso, porque há um tempo atrás lembro bem que não era tão fácil ter este sorriso nos teus lábios. É verdade, é verdade. Era bem difícil mesmo. Era mais fácil chorar do que sorrir, devido à situação que eu estava passando, né? Anny, eu deveria já ter feito essa gravação antes, né? Mas estava bem ocupada, bem busy mesmo. E peço desculpas, porque já deveria ter mostrado para todo mundo como é importante, como faz bem essa sessão, esse seu trabalho maravilhoso. Mas justamente por estar fazendo tantas coisas, acabei não passando esse vídeo, né? Mas é super importante. Eu até assim escrevi, porque é muita coisa para contar, e eu acabei escrevendo para não esquecer de contar alguma coisa que possa ser importante e que vai ajudar todo mundo. Eu não sei se você gostaria de fazer as perguntas. Sim, vou-te fazendo as perguntas e vamos conversando e depois podes também qualquer coisa que tu queres transmitir às pessoas, ok? Está bem, querida. Então podemos começar. Ótimo. Então, Stella, conta-me um bocadinho o que é que tu levou a trabalhar comigo? Como é que chegaste até mim? Eu posso dizer que eu estava doente, porque eu tinha um problema, eu moro na Inglaterra e há muitos anos, já há mais de 15 anos falo inglês e tenho meu business aqui na Inglaterra e chegou assim uma altura que eu achava que eu não falava inglês. Falei inglês? Chegou uma altura que eu estava bloqueada, eu não conseguia falar inglês, eu não conseguia entender meu neto que nasceu aqui. Antes, quando eu percebia que a pessoa era nativa, aí piorava, aí ficava bloqueada, eu não conseguia falar inglês. Um bloqueio bobo, estúpido, mas isso aconteceu. Eu, uma pessoa super ativa, sempre se estudo, me rasguei, morando aqui há tantos anos também, né? E eu não conseguia falar inglês. Eu não sabia o porquê, simplesmente foi isso que aconteceu. E foi onde eu procurei a sua ajuda. Exato, sim, exato. Lembro-me bem de falarmos disso e de falarmos como é que era possível que uma pessoa como tu, que estava tão ativa e tão rodeada na tua parte familiar, mas também na tua parte profissional, de repente as coisas... Sim, sim. O meu próprio negócio que eu montei aqui na Inglaterra e o meu business... Sabe, para você ter um business você tem que falar inglês, pelo menos um bocadinho, né? E eu, de repente, me vi assim, nessa coisa que não andava. E aí, sim, frustrada, né? Eu fiquei frustrada e envergonhada de falar para as pessoas isso. Então, eu evitava. Quem falasse inglês, eu evitava. Eu conversava com o meu neto, sempre conversei com o meu neto. Ele nasceu aqui. E chegou uma altura que eu estava com vergonha de conversar com o meu neto, porque ele nasceu aqui, ele é um native speaker, e eu não entendi o que ele falava, né? Mas voltamos ao assunto. Então, foi onde eu fui procurar a sua ajuda. Estela, conta-me, há quanto tempo estavas assim, nessa altura, quando começámos a falar as duas? Eu acho que eu já estava há uns dois, quase dois anos, porque foi uma coisa assim que começou antes da pandemia, há um ano antes da pandemia. Quase há dois anos eu estava me sentindo mal daquele jeito. Então, também, demorou a ti algum tempo de decidir parar o tempo e cuidar de ti? Sim. De alguma forma? Sim. Isso. Demorou. É que eu disse, né? A gente sempre busy, né? Sempre na correria. Então, acabou demorando um pouco para procurar ajuda mesmo. Porque, a princípio, a gente acha que não é nada. A gente acha que é cansaço, né? E que tudo vai se resolver, vai se normalizar. Foi isso que aconteceu. Não se normalizou até eu procurar ajuda. Ok, ok. Obrigada por partilhar isso. E conta também, Estela, tinhas tentado outros tipos de terapia? Alguma outra coisa que tenhas tentado para ultrapassar esta situação? Não, assim, não esta situação especificamente, né? Mas eu já tinha tentado outra terapia, a psicologia convencional, né? Tradicional, eu já havia tentado. Assim, para me tornar uma pessoa mais confiante, menos estressada, né? Resolver, assim, alguns problemas, problemas familiares. E eu achei muito difícil não conseguir muitos resultados com a terapia. E mesmo porque é um compromisso que você adquire, estar ali presente na sessão, periodicamente. No geral, a gente está presente semanalmente, né? E eu achava isso muito difícil. Porque a minha vida já é cheia de compromissos. Acho que a vida de todo mundo é cheia de compromissos. E eu assumi mais esse compromisso. De estar ali sempre, toda semana, né? Para cuidar de mim, eu achava mais difícil. E essa proposta da hipnose é diferente, né? Não é... É lógico que é um compromisso com você, sim. Após a sessão. Mas não é aquele compromisso rigoroso, onde você não possa fazer o seu horário, né? Porque, pensa, você marca com um profissional que está ali para atendê-lo e você não pode estar presente. É muito frustrante isso para ambos os lados, né? E com a hipnose, com esse método, a gente não precisa ter esse compromisso semanal, né? E temos, sim, uma técnica depois, que a gente é ideal fazer todos os dias. Mas aí é uma técnica que fica a sua escolha, o seu horário, né? É diferente. E, assim, eu acredito que o trabalho feito anteriormente, ele não é um trabalho, assim, tão profundo como a hipnose. A impressão que eu tenho é que a hipnose, ela vai para o seu inconsciente muito rápido, né? Para limpar tudo que está lá, que te afeta, tirar fora. Tudo que está, é como se fosse um lixo lá no seu inconsciente, né? E ocupando o seu inconsciente. E a hipnose é mais efetiva nesse aspecto. Ela é rápida, né? Para tirar esse lixo todo. Muito mais profunda. E é isso. Sim, acredito que, como tu, e porque tu estavas a dizer que, efetivamente, tens uma vida muito ocupada, procuravas alguma coisa que te ajudasse de modo rápido. Sim. Sobretudo com esta experiência de, pronto, já ser em vários anos. Por isso, acredito que também nisso encontraste algo que, em poucas semanas, conseguiste dar a volta a muitos temas de um modo muito rápido. Isso, isso mesmo. Assim, eu descobri coisas que me afetavam que eu não fazia ideia. Nunca imaginei que tudo isso podia estar na minha mente ainda. Coisas do meu passado que eu achei que eu já tinha esquecido. Que eu tinha superado, inclusive, né? Porque eu sempre disse para mim mesma, não, vou esquecer esse problema, deixa para lá esse problema. E vou tocar adiante. E realmente esqueci, mas não esqueci. Estava lá no meu inconsciente. Foi isso que aconteceu. E todo mundo, eu acho que passa por isso, não tem noção do que está no seu inconsciente, né? Só vai ter noção depois que fizer essa limpeza, vamos dizer assim, né? É verdade. Estela, diz-me, quais eram os teus pensamentos sobre hipnose antes de começar este trabalho comigo? Era muito estranho, né? Para mim, me parecia uma coisa muito estranha. Eu não via onde isso poderia estar me ajudando. Porque a gente faz ideia daquela coisa onde você fica hipnotizado, você se transforma em outra pessoa por alguns minutinhos, né? Pode se transformar até num cachorro, se você quiser, por alguns minutinhos. E depois você volta a ser quem você era, né? Estalar os dedos e você volta a ser quem você era. E eu sou uma pessoa bem informada. Eu já li muito a respeito, mas eu não acreditava. Eu achava que era um método estranho, assim. Mas um dia pensei, ah, li bastante, até li mais um pouco e pensei, ah, talvez não seja o que eu estou pensando. E talvez realmente seja um método profundo e rápido. E foi aonde eu fui procurar ajuda. Mas eu li muito, muitos anos a respeito de hipnose, para poder acreditar e deixar de pensar que era um método estranho. Acho que é por isso que é tão importante transmitir, efetivamente, aquilo que estás a conseguir com este método. Porque existem muitos a prioris. É por isso que é importante também comunicar, quando passamos por uma experiência tão boa, e mostrar aquilo que se consegue. Sim, sim, é verdade. Realmente, ele me transformou muito a minha vida, né? Eu, de pessoa que eu estava com medo de abrir a boca para falar inglês. Eu já estava, na verdade, eu já estava, assim, afetando até, para você ser bem sincera, afetando até o meu português. Eu já não encontrava, assim, um vocabulário imenso, como eu usava antes, para me expressar em português. Eu já estava usando, eu me dei conta disso depois, bem depois da sessão, inclusive. Eu estava usando, assim, até as frases mais curtas que eu podia encontrar no português, com medo de usar um vocabulário mais refinado. Eu estava com medo de usar um vocabulário refinado no português. Veja bem aonde eu cheguei. Porque eu até, pelo meu estudo, eu até tenho esse vocabulário, né? Mas eu já estava evitando, daqui a pouco eu ia chegar um momento que eu não ia falar mais, nem português, né? Então, assim, a terapia me ajudou nesse aspecto. Eu consigo, eu sempre consegui, mas eu não conseguia mais resolver as coisas em inglês. Eu moro na Inglaterra, como é que eu vou deixar de falar inglês? Não posso, eu vivo disso. Eu preciso falar inglês. Então, com a terapia, eu me descobri, redescobri, falando, falando inglês, entendendo o meu neto, que olhar para o meu neto era uma coisa frustrante. Eu consegui, até domingo passado, agora, eu estive com ele, olhei bem nos olhos dele, e conversamos, porque o meu neto era a pessoa que mais me preocupava com tudo isso, porque o meu neto, um dia, falou para mim, vovó, você não entende o que eu estou falando. E fiquei triste quando eu vi isso, fiquei muito triste. Então, assim, consigo fazer todos os meus negócios, converso com o meu neto, é um alívio, voltei a falar inglês, né? Ou meu português também, consigo usar as minhas expressões, melhores expressões para alcançar o que eu quero, né? Ou simplesmente para me expressar, e fico feliz com isso, bastante feliz, porque destravou a minha vida, né? Minha vida estava bloqueada. Você imagina você se esconder, quando você tem que atender um cliente em inglês, e criar, assim, um monte de desculpas para isso. Era assim que eu estava acontecendo comigo, né? Então, acabou isso. É super interessante o método. Eu acho, assim, que se tem alguém com esse bloqueio que eu tenho, ou com qualquer outro bloqueio, mas é a minha experiência, né? Com esse bloqueio, procura ajuda. É fantástico o método. A gente consegue descobrir por que que estava calada, por que que não falava, speak out, como dizem os ingleses. A gente consegue descobrir. E é fantástico. Estela, conta-me porque eu entendi também daquilo que tu comentaste, e por acaso era um tema que nunca tínhamos falado as duas. Que olhando para trás, já estavas a ver que não só aquele tema com o qual vieste inicialmente comigo, que era o tema, efetivamente, da língua inglesa, mas já estavas a ver que havia outras áreas da tua vida que estavam a começar a ser impactadas. Porque, afinal, era um sintoma que estava a aparecer, que era o tema do idioma. Mas depois havia outros bloqueios. Conta-me como é que tu te sentes hoje e aquilo que tu viste mudar. Nós já tivemos a sessão juntas já há três meses atrás, mais ou menos. O que é que tu viste mudar, não só nessa parte da fluência e da vontade e da confiança, que também foram temas que trabalhámos, mas o que é que tu viste mudar além disso à tua volta? Bom, confiança eu vou falar sempre. Eu sou outra pessoa, muito mais confiante, né? E, assim, eu comecei a me sentir uma pessoa mais feliz, com muito mais vontade de seguir os planos, que, inclusive, eu tinha alguns planos abandonados, planos antigos abandonados, por não acreditar na minha capacidade. E eu consegui tocar adiante esses planos, estou trabalhando neles, e está me trazendo, assim, uma felicidade enorme. Então, assim, é a felicidade, é a alegria, é o prazer de realizar os sonhos deixados de lado, por falta da confiança, né? É isso, a alegria em geral, assim. Estou me sentindo outra pessoa, cheia de energia, inclusive, para levar adiante esses planos e continuar os negócios, né? Que começaram a florescer novamente. É magnífico ouvir isso. E conta-me, quando tu olhas para o futuro, como é que tu vês as próximas etapas da tua vida? Nossa, eu vejo com bastante alegria. Busy, porque justamente por estar, assim, num outro nível agora, né? Eu estou mais busy do que antes. Mas, assim, eu vejo, assim, com muito, muita alegria, mesmo sucesso. Esses planos eram planos muito antigos que eu tinha e não saíam da gaveta. E era uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar numa área minha que eu gosto, que eu entendo. E essa falta de confiança, como eu já disse anteriormente, não me deixava nem começar a lidar com esses planos. E eu me vejo, assim, com sucesso. Bastante sucesso fazendo uma coisa que eu gosto e aqui nesse país, que eu gosto tanto, né? Eu amo esse país aqui. Adotei como o meu. E é isso. Eu me vejo, assim, uma pessoa com muito sucesso. Lindo. E feliz, né? Obrigada por partilhar. É um sorriso fantástico, como eu estava a dizer. E diz-me, o que é que tu dirias às pessoas que adiam a procura de uma solução que tu também adiaste durante dois anos? Porque pensavas que, ah, vai-se resolver, é só stress, é só, se calhar, cansasse também. O que é que dirias e o que é que aconselhavas neste caso? Eu digo para todos, não adiem. Não adiem a procura por uma ajuda. Não adiem. Quanto mais a gente adia, pior a gente se sente, né? E não adiem. Procurem você. Você é uma pessoa especial. É uma profissional realmente preparada, Anny. E não foi só a terapia. Eu acredito que foi você. Foi o seu conhecimento que me ajudou. A sua experiência. A sua sensibilidade. Inclusive, eu acho que nesse tipo de terapia também é importante a pessoa perceber, o profissional, eu digo, perceber o que realmente acontece com quem está fazendo a terapia e encontrar as palavras adequadas, as sentenças adequadas. Isso é muito importante, porque isso vai impactar no nosso consciente. E você é uma pessoa preparada para isso. Então, assim, eu aconselho todo mundo. Não deixe. Não deixe para mais tarde. Procure logo ajuda. Procure uma ajuda. A ajuda de uma pessoa profissional e capacitada. Como você. Tá bom, querida? É isso que eu aconselho. Muda. Realmente muda a vida da gente. Muda muito. É importante fazer este primeiro passo de cuidar de si. Sim. Sim. Importantíssimo. Estela, uma última pergunta. O que é que achas que foi a coisa mais importante em todo o processo para tu alcançares um sucesso tão grande? De mudar tantas coisas na tua vida depois de termos iniciado este trabalho juntas? Desculpa, eu não ouvi a primeira parte. Qual foi a coisa mais importante para ti para alcançar sucesso com esta experiência comigo? O que que para ti foi o ponto-chave? Assim, foi a confiança que eu adquiri. Que eu redescobri. Isso foi, assim, o ponto-chave. Eu redescobri a confiança no meu potencial. Eu havia perdido. Isso foi o ponto-chave. Eu não sei se é essa a questão que você fez. É, porque eu redescobri uma nova Estela. A confiança que eu havia perdido. Isso. O potencial, né? Porque, assim, todo ser humano tem um potencial, né? Para resolver a sua vida em geral. E eu havia perdido isso. E redescobri esse potencial que eu tenho. Fantástico. Muito obrigada, Estela. Imagina, é um prazer, Anny. E fico feliz que você está aí, existe nesse mundo. Sou muito grata pela sua presença. Por Deus ter te colocado na minha vida. Sou muito grata. Me ajudou muito mesmo. O mais importante é que tu decidiste ajudar-te a ti mesmo, Estela. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Anny. Você é fantástica. Muito obrigada. Thank you. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.